Opa, seu Jajá, vai de que hoje? Eu quero aquele combo de sempre. Então só pra confirmar, vai uma porção de inércia governamental, um x-corrupção, molho de fake news. E pra beber eu quero um suco de sigilo no capricho. O mesmo para os meus filhos. É pra já. Seu Jajá, né? Mas toda semana ele pede a mesma coisa. Pois é, eu já não aguento mais esse combo. Este combo tem custado caro demais para o futuro da nossa gente. Corrupção, fake news, inércia e sigilo. Temos a certeza que o povo brasileiro já se convenceu que está na hora de mudar. Nós temos pressa. Não podemos mais esperar. Chegou a hora de fazer sua escolha. Vote em Soraya para presidente do Brasil. Vote 44 e vamos juntos unir o nosso país. Vamos lá.